Música 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 Hello everybody Essa é a professora Tomar no Rabo Tomar no Rabo De a Universidade de Boston Eu vou estar aqui para mais um Dica de Speak English Para melhorar a pronúncia Do seu idioma Hahahaha Temos que desmistificar Que as palavras em inglês Mesma coisa que português Mesma coisa Temos que pronunciar as palavras Como se escorreven Isso é isso Pronunciar as palavras Como se escorreven Quer revelar um modelo Um exemplo Né que o juiz Moro Carcou Quem roubou No mensalão Né que o juiz Moro Carcou Quem roubou No mensalão Está vendo Viu como é fácil Basta pronunciar as palavras Como se escorreven Quer mais um exemplo Então vamos ver Mais um exemplo Che O churrasco Queimou Che O churrasco Queimou Viram 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 como é Então Basta pronunciar as palavras Como se escorreven Então A gente volta E logo logo Com mais um English Dix Para melhorar O pronúncia Do seu inglês Bye Tchau 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 Tchau